Você conhece o portal rs.gov.br? Nessa plataforma, que já está completando um ano no ar, é possível acessar mais de 400 serviços do Estado, e mais da metade deles já são totalmente digitais. A plataforma veio para simplificar a rotina do cidadão gaúcho. Se você é um cidadão que também é servidor público do Estado, veja alguns serviços do IP Saúde que podem ser solicitados através do rs.gov.br. É possível fazer a renovação de dependente estudante, um serviço que atinge cerca de 30 mil pessoas a cada semestre. Também é possível solicitar a segunda via do cartão do IP. Durante a pandemia, está sendo oferecido também um serviço de teleconsulta médica, através da plataforma. Dentro do portal também está o app do servidor, onde é possível verificar contra-cheques, solicitar férias e comprovante de rendimento, entre outros serviços. Cerca de 9 mil pessoas, entre servidores e pensionistas, já utilizam o aplicativo, que também pode ser baixado pelo Google Play. O rs.gov.br é o Estado na palma da mão do cidadão. O Dr. John F. O Dr. Paul